Olá, amores! Tudo bem com vocês? Está fazendo frio! Nossa, está chovendo também! Sabe por quê? Porque chegou o inverno! Isso mesmo! No dia 20 de junho começou o inverno. É a estação do ano que mais chove e que faz frio. E por isso é necessário tomarmos alguns cuidados. Como, por exemplo, não ficar andando descalços. Não pode! Precisamos nos agasalhar mais. Usar o nosso casaco. Não ir para a chuva. Porque não podemos ficar gripados. Não é verdade? Mas agora, com a chegada do inverno, nós vamos fazer uma atividade bem legal de artes. Os Vindos da Chuva. Mas, antes da atividade, vamos cantar uma musiquinha? A Pró lembrou de uma musiquinha do inverno. Vamos lá cantar com a Pró? Vamos lá! Pró lembrou de uma musiquinha do inverno. 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 O inverno chegou, a chuva não para de cair Plim, 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 o frio voltou Fico mais quentinha a sorrir Olho pra janela, a chuva cai E o guarda-chuva vou abrir Visto o meu casaco e calças botas Está frio, mas vou me divertir O inverno chegou agora E o vento não para de soprar Uso o casaco bonitinho A chuva eu gosto de olhar Plim, 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 o inverno chegou A chuva não para de cair Plim, 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 o frio voltou Fico mais quentinha a sorrir Plim, 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 o inverno chegou A chuva não para de cair Plim, 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 o frio voltou Fico mais quentinha a sorrir Fico mais quentinha a sorrir Fico mais quentinha a sorrir Vamos para a atividade agora? Então, amores, para esta atividade da chuva, do inverno Nós vamos usar cotonetes Eu usei 13 13 é o suficiente Vamos usar algodão Cola branca E A3 Uma folha de A3 Ah, esqueci de ser de cera também Então, a primeira parte A prova vai passar passo a passo aqui Tá certo? A primeira parte Com um giz de cera azul A criança vai pintar toda a folha Toda a folha de azul Deixar bem à vontade Meus amores, vamos pintar tudo, viu? Toda a folha Com um giz de cera azul Essa é a primeira parte Pronto Depois que pintar toda a folha de azul O adulto Quem estiver acompanhando a criança nesta atividade Vai desenhar uma nuvem Bem simples Nada muito elaborado Uma nuvem Pronto Agora Vai colocar Cola E mais uma vez A criança vai entrar em ação Fazendo a colagem do algodão Vou pegar o algodão Eu gosto de abrir E entregar pedaços para a criança E vai colar Na nuvem O algodão Será colado Deixar a criança bem à vontade No tempinho dela E da forma Que for Vamos colar o algodão Pronto Depois que terminar A nuvem Chegou a hora De colar os pingos de chuva Aqui vamos usar Os cotonetes Os cotonetes Vamos cortar Todos assim Desse tamanho Eu geralmente gosto de colocar pingos de cola E pedir que a criança vá colando Os pingos Deixar bem à vontade a criança Fazer a colagem Volto a dizer No tempo dela E vamos encher de pingos de chuva Quando terminar Os cotonetes Terminou a atividade A gente só Coloca o nome E a atividade Ficou assim Vai ficar assim Certo? Muito linda Na verdade Guardem todas as atividades Que a própria é ver todas Tá certo? Meus amores Boa atividade Boa atividade